A gente volta agora para Antonina, mais um caso envolvendo aí drogas, tráfico de drogas, uma confusão lá. A polícia de Campana acabou chegando no local e três pessoas foram detidas e conduzidas para a delegacia. Veja aí. Discos de corte, martelete elétrico, furadeira, lixadeira, serra de boda, roçadeira elétrica e mochila de camping. A lista parece de uma promoção de materiais elétricos, mas que, na verdade, se tratam de produtos oriundos de furto. Tudo foi localizado em um suposto estabelecimento comercial na região do bairro Tucunduva, em Antonina. Tudo isso durante a madrugada da última terça-feira. As equipes da polícia militar já tinham conhecimento de que o local era alvo de denúncias por conta do tráfico de drogas. Espaço este que funcionava como uma espécie de bicicletaria improvisada. As equipes da ROTAM, a Ronda Ostensiva Tático Móvel da Polícia Militar, se dirigiu até o local e fizeram uma observação neste suposto estabelecimento. No momento em que perceberam uma grande movimentação de usuários ali, naquele local, onde resolveram realizar a abordagem. Fizeram inicialmente a abordagem e com eles foi encontrada uma quantidade de drogas. Posteriormente, eles verificaram que no local existia mais uma pessoa que estaria já adentrando novamente a residência. Fizeram uma nova abordagem e constataram que ali se tratava do proprietário do imóvel. Ainda durante a abordagem, a equipe se deslocou até o interior deste estabelecimento, esta suposta bicicletaria. E por lá, além de entorpecentes, acabaram localizando vários materiais, vários produtos ali que eram utilizados como moeda de troca pelos entorpecentes. E ali foram encontrados diversos objetos duvidosos, que seriam provenientes de atos ilícitos, furto, roubo, sendo que até o momento aí já foram algumas pessoas, foram até a delegacia e já identificaram esses produtos como sendo os proprietários. Durante a ocorrência, quatro pessoas foram presas, sendo encaminhadas junto com os materiais apreendidos. Uma roçadeira, cinco celulares, armação de revólver, um par de patins, uma furadeira, uma lixadeira, uma serra de poda, quatro discos de corte e uma mochila de camping. Além dos materiais apreendidos, os entorpecentes encontrados também foram encaminhados. E após pesados, totalizaram mais de 14 gramas de maconha, 3,4 gramas de crack, quase 3 gramas de cocaína e 30 reais em dinheiro trocado, um prejuízo de 7.080 reais ao crime. A população de Antonina e cidades vizinhas que, porventura, tenham sido vítimas de furto ou roubo, podem procurar a Delegacia de Polícia Civil com a nota fiscal do produto, para reaver o bem levado durante uma ação criminosa. Procurem a Delegacia e verifiquem se esses materiais, haja vista aí, que são bastante materiais de grandes valores, né? Que eram trocados, inicialmente, pelas drogas ali, que eram para consumo, né? Então, essa pessoa que era o proprietário da casa, ela recebia esse material em troca das drogas, né? Uma ação importante da polícia que só foi possível com a parceria da comunidade, fazendo as denúncias, passando informações. Tá bom, minha gente? Vamos lá.